Olá, meus amigos, tudo bom? Nós vamos conversar sobre a tutela do direito do consumidor, na minha opinião, um dos temas jurídicos mais relevantes para a sua prova de concurso, e eu, particularmente, na minha humilde opinião, considero também um dos temas mais legais, mais intrigantes, e eu considero assim porque o direito do consumidor impacta nossas vidas diariamente, nós somos consumidores o tempo inteiro, somos consumidores quando estamos dormindo, somos consumidores, inclusive, quando não estamos consumindo, então o direito do consumidor, muito daquilo que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tem incidência direta na vida pessoal de alguns de vocês, na minha, com certeza, então eu sou consumidor, vocês aí que estão me vendo são consumidores também, então o direito do consumidor, nós nos enxergamos muito na tutela do direito do consumidor, e para começar a falar de direito do consumidor, é necessário, então, retornar às suas origens, na verdade, nós vamos partir o marco inicial de tudo isso, seria a Constituição de 1988, coloco na tela cheia, tutela dos direitos dos consumidores, então, na DCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 48 já dizia que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará, de forma imperativa mesmo, o Código de Defesa do Consumidor, então, essa expressão, elaborará, ela nos dá a entender que é algo imperativo, e de fato, assim o foi. Demorou um pouquinho mais do que 120 dias, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele data de 1990, mas saiu depois a Lei 8.078, que é uma lei ultramoderna, um verdadeiro divisor de águas no direito brasileiro, no processo coletivo brasileiro, então, a Lei 8.078 demorou um pouquinho mais do que 120 dias, mas ela saiu. Eu chamo a atenção, já nesse artigo 48 da DCT, para a expressão Código de Defesa, e essa expressão defesa, ela vai acompanhar os dispositivos constitucionais e a legislação e um monte de oportunidades que nós vamos ver depois a razão disso. A Constituição prossegue, então, a DCT, a Constituição prossegue no artigo 5º, inciso 32, dessa vez a título de direito fundamental, dizendo que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Mais uma vez aqui, defesa do consumidor, na forma da lei. E que lei é essa? Pode ser lei federal, pode ser lei estadual, pode ser outro ato normativo, como, por exemplo, decreto. Nós temos o decreto que regulamenta o SAC. Então, o artigo 24 da Constituição, que trata da legislação concorrente, da competência legislativa concorrente, na verdade, diz que compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente ou consumidor a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Mas aí vai ficar aquela pergunta, meus amigos, por que o consumidor precisa ser defendido? Bom, todos nós sabemos que o consumidor é a parte mais fraca, é a parte vulnerável da relação de consumo. E isso, além de ser uma presunção legal, é o que se efetiva na prática. E não é só a vida cotidiana que nos mostra que o consumidor é a parte mais fraca da relação. A própria Constituição, quando se preocupa com o desenvolvimento nacional, quando fala da ordem econômica, e a ordem econômica é uma das molas propulsoras da atividade econômica, então se preocupa também com a defesa do consumidor. Isso está lá no artigo 170, inciso 5. Então, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Eu estou olhando para cá porque a tela está aqui. Tela cheia. 5. Defesa do consumidor. Ah, então defesa do consumidor é um dos princípios da ordem econômica. O inciso 6, por exemplo, trata da defesa do meio ambiente. Então, o direito do consumidor vem embasado nessas premissas constitucionais diretas. Porque aqui no artigo 150, parágrafo 5º, nós temos uma indireta. Esse artigo 150, parágrafo 5º, ele está na questão da tributação constitucional, limitações ao poder de tributar. E a lei, diz o artigo 150, parágrafo 5º, que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Olha só que interessante. É indireto porque não tem natureza consumerista, não está diretamente ligada à relação de consumo, mas coloca o consumidor como um fiscal dos gastos públicos, na verdade, ainda que de forma um pouco distante, a verdade. Mas o consumidor, ele sabe o que ele paga de imposto, o que ele paga efetivamente pelo produto e pelo serviço. E mais do que isso, traz um esclarecimento para o consumidor dentro da relação de consumo. O que efetivamente eu estou pagando e o que vai ser recolhido do meu dinheiro para os cofres públicos para fomentar políticas públicas, objetivando, então, o bem comum. Então, o artigo 150, parágrafo 5º, também tem incidência no direito do consumidor. Bom, e aí, na sequência, entra em cena a Lei 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 1º já estabelece que o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. Mais uma vez, a defesa está aí presente. Está no artigo 170, está no artigo 1º, de ordem pública, interesse social, nos termos dos artigos 5º, 32, 175 da Constituição, 170, inciso 5, e artigo 48 das disposições transitórias, que são todos os dispositivos que nós mencionamos aqui. Bom, as expressões ordem pública e interesse social, elas demonstram uma nítida natureza difusa do direito do consumidor. Não obstante, ele também, claro, possa ser demandado de forma individual. Eu sou consumidor, você é consumidor, mas consumidor é toda uma coletividade de pessoas, muitas vezes indeterminável, não é isso? Diz lá no artigo 81, parágrafo único, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor, os interesses difusos. É dessa forma, então, que o direito do consumidor se afigura enquanto objeto jurídico ou passível de tutela pelo processo coletivo. E nós falamos de consumidor para lá, consumidor para cá, defesa do consumidor, o consumidor tem que ser defendido, está no princípio da ordem econômica, enfim. Mas o que é consumidor, afinal de contas? O que é essa categoria que a Constituição e a lei se referem? O que é consumidor para fins legais? Como é que eu vou enquadrar isso? A própria lei nos dá esse conceito. Esse conceito está no artigo 2º, dizendo que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Como destinatário final. Então, a palavra destinatário final nos traz a chamada teoria finalística. Mas, Henrique, o que é destinatário final, hein? Pessoal, destinatário final, na verdade, é aquele destinatário do produto ou do serviço onde o produto ou serviço se exaure no próprio consumidor. Por exemplo, eu vou comprar um chocolate e eu vou comer o chocolate. O chocolate se exauriu em mim. Então, eu sou o destinatário final do chocolate. Diferente é se eu adquiro um produto ou um serviço e reinsiro, né? Eu faço a reinserção desse produto ou serviço na cadeia de consumo, no mercado de consumo, objetivando o meu lucro. Eu tenho uma atividade profissional, por exemplo. Eu compro uma peça para revender ou para colocar em determinada atividade. Nesse caso, eu não sou o destinatário final. Então, nesse caso, eu não sou considerado consumidor. É isso mesmo? É isso. Essa é a teoria finalista, artigo 2º. Agora, tem um detalhe. Esse detalhe você vê aqui no SERS, que o Superior Tribunal de Justiça, ele flexibiliza essa teoria finalista em alguns casos que eu vou te mostrar no slide seguinte, tá? Tela cheia aqui, então. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo, que deixa mais evidente ainda a natureza difusa do direito do consumidor. E se nós falamos de consumidor, nós temos que falar, conceituar o que é fornecedor, né? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. É um conceito complexo, que eu recomendo que você memorize esse conceito, porque é muito fácil a banca de concurso trabalhar uma pegadinha com esse conceito, tá? Bom, quando nós temos de um lado o consumidor, nós temos do outro o fornecedor, quando há uma interação entre um e outro, quando nós colocamos fornecedor aqui e consumidor aqui e os dois vão interagir, nós temos algo que nós chamamos de relação de consumo. Relação de consumo, então, é a interação entre fornecedor de produto e serviço e consumidor, ou entre um e outro, entre o outro e um, na verdade, de modo que ele se estabelece a relação de consumo, vão incidir as normas de direito do consumidor. Eu quero vender um produto ou um serviço, você quer adquirir um produto ou um serviço, eu sou consumidor, você é fornecedor. Então é essa a ideia. E o que é produto ou serviço? Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. E eu já trabalhei em alguns livros de questões de concurso. A banca de concurso retirou a expressão imaterial, por exemplo, só para a gente ter uma ideia de como é que se faz pegadinha em relação a isso. E serviço ou qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista e também, por exemplo, aquelas decorrentes da relação entre advogado e cliente que são regidas pelo estatuto da OAB. Procede? Então, o artigo 2º, e agora falando da teoria finalista, eu disse que ia trazer para vocês aqui a exceção, a mitigação, a flexibilização da teoria finalista, que está aqui no artigo 2º. O artigo 2º trata da teoria finalista sobre o direito do consumidor, destinatário final, e a flexibilização pelo STJ. Essa aqui é uma tese do Superior Tribunal de Justiça. O STJ admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Então, nesses casos, o STJ pode flexibilizar essa teoria. Sempre lembrando o seguinte, tem a regra geral, que é do artigo 2º, teoria finalista, e nesse caso aqui é a exceção. Se perguntar para você se tem regra, você vai trabalhar com a regra. A exceção tem que ser avaliada caso a caso, conforme, então, diz o Superior Tribunal de Justiça. Ponto importante para o seu estudo, para a sua prova de concurso. Artigo 4º, Política Nacional das Relações de Consumo. Por que é importante? Primeiro, para conhecer essa parte introdutória do Código de Defesa do Consumidor, barra tutela do direito dos consumidores. Segundo, porque isso cai em prova de concurso e eu já vou te dizer as pegadinhas que tem aqui. Artigo 4º, Política Nacional das Relações de Consumo, tem por objetivo, vou grifar aqui a palavra objetivo, o atendimento das necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção, seus interesses econômicos, melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência, harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Eu vou grifar a palavra princípios também, que nós já vamos ver na sequência. O que tem de importante nisso aqui? O importante é o seguinte, muitas leis, como o Código de Defesa do Consumidor, várias leis ambientais, tratam objetivos, princípios, diretrizes, instrumentos, né? São todos institutos diferentes, mas que na hora da prova, o examinador troca o que é um princípio por uma diretriz, troca o que é um instrumento por uma por um objetivo, então você tem que ficar ligado o que é um e o que é outro. Observem aqui que o texto do artigo 4º fala que tem um objetivo, atendidos os seguintes princípios, então você não vai confundir um com o outro. Agora no artigo 4º nós vamos ver quais são os princípios. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, depois nós vamos ver a diferença entre vulnerabilidade e posseficiência logo na sequência, né? São coisas distintas. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa direta, incentivo à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença e não interferência do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica sempre com base na boa fé e equilíbrio na relação entre consumidores e fornecedores. Eu sempre digo que não é porque o código é de defesa do consumidor que o consumidor vai ter sempre razão. Muitas vezes o consumidor não tem razão no que alega, o que é absolutamente normal dentro de um Estado democrático de direito e também o consumidor tem que agir com boa fé. A má fé não pode ser tolerada pelo direito, pelo contrário, tem que ser punida com penas de litigância de má fé e eventualmente sanções criminais conforme o caso. Então a boa fé objetiva é realmente um dos princípios que regem o andamento do código de defesa do consumidor. Quatro, educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria no mercado de consumo. Eu sempre digo que o consumidor informado é um consumidor livre, pode exercer o seu direito de escolha, incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo, coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais, signos distintivos que possam causar prejuízo dos consumidores, racionalização e melhoria dos serviços públicos, principalmente aqueles decorrentes de concessão, como é o caso do transporte coletivo, estudo constante das modificações do mercado de consumo. Esse aqui é muito interessante, esse inciso 8. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. Percebam, para aqueles que têm mais ou menos a minha idade, eu não vou dizer exatamente qual é a minha idade, brincadeira, eu estou com 44, mas na minha época, por exemplo, quando eu era adolescente, pré-adolescente, adolescente, até adulto jovem, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha aplicativos, a gente não tinha o celular, ele estava começando, era longe de ser o celular, que hoje o celular não fazia quase nada, só ligava, na verdade. Hoje o que menos o celular faz, na verdade, é fazer ligação telefônica, a gente se comunica de várias outras formas, e as relações de consumo entenderam isso muito rápido e migraram para isso. Hoje você compra, você aluga, você troca, você compra pela internet, tudo na palma da sua mão. Então, o estudo do mercado de consumo, as modificações do mercado de consumo acompanham a evolução da sociedade, daí a razão pela qual é necessário o seu estudo, como diz aqui a Política Nacional das Relações de Consumo, e também nós, os intérpretes do direito, temos que adaptar a legislação aos novos tempos. E pode ter certeza que daqui a mais 40, 50 ou 60 anos, as pessoas vão estar consumindo de uma forma muito diferente de como nós consumimos atualmente. E passado ali a Política Nacional das Relações de Consumo, já está aqui na tela dividida, mas eu vou botar na tela cheia, os direitos básicos do consumidor. São direitos básicos, esses direitos não excluem outros direitos, então o próprio artigo 7º, na sequência, menciona isso, mas esses direitos básicos são importantíssimos, também com alta incidência em prova de concursos, destaque aqui para o inciso 8, que é a questão da inversão do ônus da prova, você já sabe, a gente já vai comentar, mas nós temos ali a proteção da vida, saúde, segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos, serviços considerados perigosos ou nocivos, educação, divulgação sobre o consumo adequado do produto e serviço, assegurada a liberdade de escolha e igualdade de contratação. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Contra direito básico, modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, como é o caso da pandemia do coronavírus, aí que deu muitos reflexos econômicos, isso pode tornar ali prestações excessivamente onerosas, um fato superveniente que ninguém podia prever. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos. Vejam a natureza difusa do direito do consumidor, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica dos necessitados. Inciso 8, facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil. É interessante aqui também a pegadinha de prova de concurso, tá? Quando falar dessa questão, a inversão do ônus da prova tem que ser no processo civil somente porque no processo penal compete ao Ministério Público, no caso de ação penal pública incondicionada, aprovar a culpa do acusado. Então, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, hipossuficiente vulnerabilidade, atenção, conceitos distintos, nós vamos ver isso ainda. E o 10 ali, o 9 foi vetado, adequada eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Então, esses são os direitos básicos do consumidor. Lembrando que no caso da inversão do ônus da prova, que foi um grande divisor de águas no processo civil brasileiro, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, o que está em vigor, entrou em vigor em 2016, ele disse que no seu artigo 373 que o juiz pode dizer o ônus da prova de forma diversa. Então, acompanhando mais ou menos a ideia do Código de Defesa do Consumidor, porque esse CDC aqui, que é de 90, ele é posterior ao CPC anterior, que era de 73. Então, o CDC inovou na questão probatória. Aí, essa questão da inversão do ônus da prova, ela também é admitida em ações ambientais, o STJ já se pronunciou sobre isso, o Ministério Público também pode pedir na defesa da sociedade a inversão do ônus da prova em seu favor. Então, foi um grande divisor de águas realmente nessa finalidade. E como eu mencionei anteriormente, os direitos previstos nesse Código não excluem outros, são os direitos básicos do artigo 6º decorrente de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, legislação interna ordinária, regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Eu sempre cito o decreto que regulamenta o SAC como uma das formas de expandir a normatização da defesa do consumidor. Na sequência, nós vamos falar de um tema, vou fornecer para vocês aqui uns pontos interessantes sobre a questão da responsabilidade. As responsabilidades no Código de Defesa do Consumidor e via de regra ela é solidária. Então, o parágrafo único do artigo 7º diz que, tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O que muitas bancas de concursos gostam de fazer? Troca ou solidária pelo subsidiária, por exemplo. Então, sabendo que a responsabilidade é via de regra solidária, eu trouxe aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça, ministro Marco Buzzi, que era desembargador em Santa Catarina, inclusive, o fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização da marca internacionalmente reconhecida não pode se eximir do ônus daí decorrente em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo CDC. Dessa forma, reconhece a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação. Nome, marca, de modo que resta configurada a sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou do serviço. Então, reconhecimento aqui da responsabilidade solidária. E essa responsabilidade também é via de regra objetiva, objetiva que não depende da apuração de culpa, sendo subjetiva no caso do artigo 14, parágrafo 4º, quando se trata de profissionais liberais. Aí você vai apurar a culpa. E aqui, interessante, os conceitos que eu trouxe para vocês ainda em relação à responsabilidade. Eu disse que nós íamos ver. Para fins de direito do consumidor, vulnerabilidade é condição de inferioridade, está vinculada ao direito material. E hipossuficiência é vinculada ao direito processual. Atenção para não confundir vulnerabilidade com hipossuficiência, muitas vezes usados esses conceitos de forma equivocada. Em relação às responsabilidades, nós temos ali duas teses do Superior Tribunal de Justiça muito interessantes. Eu sou fã do Superior Tribunal de Justiça. O site deles é muito bom, muito fácil de consulta. E eles têm as teses todas ordenadas por edições, por ramo do direito. Você vai na aba jurisprudência, desce ali até a metade jurisprudência em teses e ali você escolhe por ramo do direito. Penal, civil, processual, processo coletivo, administrativo, consumidor, ambiental e assim vai. E tem as subdivisões também dentro do processo penal, tem vários temas, tribunal do júri. Enfim, muitas daquelas teses são colocadas ali em formas de anunciado e muitas daquelas teses o examinador vai na tese, pega a tese e coloca na questão de concurso. É bem comum isso acontecer numa prova do MP de Goiás, por exemplo, isso aconteceu com muita frequência. Então, esse tema das teses do STJ está em alta aí nas provas de concurso. E eu trouxe aqui duas importantes, relevantes aqui para a nossa atuação, para o nosso bate-papo. Tese número 5, direito do consumidor, em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, artigos 12 e 14, a inversão do ano da prova decorre da lei, opleges e não se aplicando o artigo 6º, inciso 8 do CDC. Nas demandas sob responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. É o acidente de consumo, na verdade. Tese número 10, a figura do bystander. Essa é interessante, né? Considera-se consumidor por equiparação, bystander, nos termos do artigo 17, o terceiro estranho à relação consumerista que experimenta prejuízos decorrente do produto ou serviço vinculado à mencionada relação. Ele é estranho à relação de consumo, mas ele sofre o eventual dano decorrente daquela relação de consumo. Bem como a teor do artigo 29, as pessoas determináveis ou não expostas às práticas previstas nos artigos 30 a 54 do referido código. Ademais, essa é a interpretação que se extrai do artigo 17 do CDC. Artigo 17, para os efeitos dessa sessão, equipara-se aos consumidores, todas as vítimas do evento, e mesmo que não participe diretamente da relação de consumo, mas é por ela atingido e equiparado a consumidor. Então, o STJ tem essa tese, acabei explicando um pouquinho ela. E só para deixar bem claro o que seria a figura do bystander, para deixar bem registrado o que seria a figura do bystander, você imagina a seguinte situação. Tem uma loja, você está passando à frente de uma loja e tem um consumidor com um vendedor. O vendedor está explicando o produto, manuseando o produto, explicando para o consumidor. Você está passando na frente da loja, você não tem nenhuma relação lá com aquele consumidor e com aquele vendedor. Você está passando na frente da loja e, por alguma razão, por acidente ou por mau manuseio do vendedor, ele acaba manuseando e o produto explode ou escapa da mão dele, alguma coisa do gênero, ele acaba te atingindo, o que está passando ali pertinho na frente da loja. Você não tem relação de consumo direto ali, mas você é equiparado ao consumidor ali por força do conceito do bystander. É isso que diz, então, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Na sequência, nós vamos para práticas comerciais, um tema muito importante. Logo em seguida, nós vamos para publicidade, que, na minha opinião, é o tema mais bacana do direito do consumidor. Publicidade, quão criativo, né? O tema publicidade, né? Tem verdadeiros gênios aí da publicidade. Você vê cada publicidade na mídia que fica boquiaberto mesmo. Mas aqui, antes disso, práticas comerciais, para fins desse capítulo e seguintes, equiparam-se a consumidores, todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Então, evidencia a natureza difusa, mais uma vez. Olha só o artigo 30, já adentrando nesse tema. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. Isso aqui também eu já vi cair na prova de concurso, tá? Bom, nesse artigo 30, na lição jurídica que esse artigo 30 nos traz, eu até destaco ali em verde, nós temos que verificar os princípios da boa-fé, objetivo e transparência e também o princípio da vinculação. Na sequência, aqui, ó, já tem uma jurisprudência do STJ, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre isso. A boa-fé é aquela do artigo 4º, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor que nós vimos. O consumidor e o fornecedor têm que estar de boa-fé. A relação de consumo tem que ser uma relação saudável, tá certo? Não pode ser uma relação aí tóxica. E também o seguinte, o princípio da vinculação que diz ali o artigo 30, vou dividir a tela aqui pra você acompanhar comigo, o princípio da vinculação, em linhas gerais, diz o seguinte, prometeu, cumpriu. O que eu prometo vai ter que me amarrar. É essa a ideia, tá certo? Então, o que eu prometo eu vou ter que arcar com aquela promessa. É o que diz o Superior Tribunal de Justiça na emenda que eu já vou passar pra vocês agora. E o Superior Tribunal de Justiça usa uma expressão muito interessante, que é o dever de não enganar. Olha só, a sequência na tela. Recurso especial civil, previdência privada, negativa de prestação jurisdicional, não ocorrência, denunciação da lide do patrocinador, inadmissibilidade, ausência de direito de regresso, tá falando de outras questões processuais e tal, que foram discutidas no processo. Migração de planos de benefícios, desistência de participantes, possibilidade. Notícia divulgada no site oficial, oferta ao público. Vinculação ao conteúdo, é o que nós estamos falando. Dever de não enganar, é o que eu estava dizendo até agora, né? É o utilizado, fazendo menção aqui ao STJ. Não configuração, associação civil em regime de representação. Ponto número 3 aqui da emenda. A oferta ao público, entendida como a divulgação do produto ou serviço a uma coletividade de pessoas, utilizando um meio de comunicação de massa, equivale à proposta, caso apresente os requisitos essenciais do contrato, possuindo, portanto, o efeito de vincular o ofertante a partir da difusão da informação ao público-alvo. Olha só que interessante, então, dever de não enganar, princípio da vinculação interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Na sequência, nós vamos falar sobre a oferta e depois sobre a publicidade. A publicidade vai ficar para o próximo bloco. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa. Comprei esses dias um monitor aqui para o meu computador, uma lousa digital. Eu comprei, não é essa que eu estou usando agora, mas eu comprei uma que ela só veio com tudo em chinês, manual em chinês. Pô, que irritação que não dá quando você abre aquilo ali e se sente realmente analfabeto, né? Então, deveria vir aí em língua portuguesa, ainda que um manual traduzido, né? Eu fui atrás ali na internet para procurar. Sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazo... Pode ser alguém que esteja aí me vendo que entenda, né? Mandarim. Preço, garantia, prazo de validade, origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Esse artigo 31, ele guarda relação direta com o direito de informação, consumidor informado e consumidor livre, e escolha do consumidor com previsão no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Segundo os professores Flávio Tartuzzi e Daniel Morim, no livro Manual do Direito do Consumidor, 2017, na editora Método, o conteúdo relativo à oferta deve ser completo, de modo que o consumidor seja devidamente informado a respeito daquilo que está sendo adquirido. Então, o consumidor, ele tem o direito de saber exatamente aquilo que ele está levando, né? Aí que nós começamos a ampliar o leque desse tema e trazer ali a questão da publicidade, que nós vamos ver já na sequência, né? Publicidade enganosa, publicidade abusiva, enganosa por omissão, mas o consumidor que tem informação é o consumidor que pode escolher, tá certo? Vamos continuar sobre o direito do consumidor na próxima aula. Olá, pessoal! Dando sequência, então, ao nosso bate-papo de direito do consumidor, vamos partir agora para um outro tema muito interessante, né? Estávamos falando ali da oferta, do artigo 31, e nós entramos na questão da publicidade aqui, que já tem o artigo 36 na sequência. Mas antes de falar de publicidade, né? Eu tenho que dar um conceito de publicidade, eu trouxe aqui dois conceitos, um dos professores Tartucia Amorim, esse livro, aliás, é um excelente livro, excelente obra de direito do consumidor. Em um outro, eu também tenho um livro de direitos difusos e coletivos, eu me aventurei aqui a comentar o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu digo que publicidade é atividade desenvolvida no mercado de consumo destinada a apresentar as qualidades e características do produto ou serviço a fim de atrair o consumidor à sua aquisição. E os professores Tartucia Amorim dizem que a publicidade pode ser conceituada como sendo qualquer forma de transmissão difusa de dados e informações com o intuito de motivar a aquisição de produtos ou serviços no mercado de consumo, né? Então, nós temos aqui esses dois conceitos, tem outros doutrinadores também que tratam de direito do consumidor, enfim. E o artigo 36, ele diz que a publicidade, ela deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Esse é um tema muito interessante aqui em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Publicidade enganosa e abusiva. Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Na tela cheia. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe a publicidade enganosa ou abusiva. Ele conceitua a enganosa como sendo qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre o produto e serviço, né? E a abusiva é aquela que, dentre outras, a publicidade discriminatória de natureza, de qualquer natureza que incite a violência, explore o medo, superstição, ou se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeito a valores ambientais ou seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança. Você pode observar que a publicidade enganosa, ela tem aspectos mais objetivos porque relacionados com o direito de informação do consumidor. E a publicidade abusiva, ela possui um contorno mais subjetivo porque vai depender da interpretação sobre todos aqueles sentimentos e sensações ali trazidos pelo parágrafo segundo, né? Superdição, experiência, violência, explore o medo, né? Então isso vai depender um pouquinho mais de interpretação. Um exemplo que eu dou sobre publicidade abusiva, quando nós temos uma situação em que você vai anunciar um produto e você coloca pra provar que esse produto funciona, é bom uma criança maltratando um cachorrinho, né? um animal doméstico, por exemplo. Então desrespeita valores ambientais, se aproveita ali da inexperiência da criança, então é uma publicidade abusiva, né? E ali o parágrafo terceiro trata da publicidade enganosa por omissão quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Pessoal, dado essencial do produto ou do serviço é aquele dado e ele é essencial porque com ou sem aquela informação, aliás, com aquela informação, eu poderia ter feito uma escolha diferente. É isso, por isso que ele é essencial. Se eu soubesse daquilo ali, daquela informação, eu poderia ter comprado ou não comprado. Então por isso que é essencial, dado essencial, então é enganosa por omissão, né? Omite algo que você faria, você poderia fazer você mudar de ideia, tá? Bom, STJ, como é que se procede isso com a interpretação do Superior Tribunal de Justiça? Recurso especial, agravo, ação coletiva, direito do consumidor, internet, banda larga, velocidade. Agora cá entre nós aqui, eu e você, do Henrique aí pra turma, quantos de nós aqui já não se incomodou com alguma situação referente ao consumidor, né? Contratação de algum serviço, ou te colocaram um serviço que você não tinha contratado, ou cobraram algo que não era o que você tinha pedido, ou te disseram que vinha 10 e na verdade vem 8. Então o consumidor tem que estar sempre atento aos seus direitos, porque ele sofre um alto índice de violações. Você pode constatar isso, por exemplo, indo nos sites das agências reguladoras, aí você vai ver ali o grau de reclamações que tem contra diversas prestadoras de serviço, tá? É uma medida muito importante do governo de transparência pra saber a qualidade daquilo que é colocado à nossa disposição. Alguns produtos, né? Alguns serviços, na verdade, não todos, mas é um bom indicativo. Então voltando aqui à jurisprudência do STJ, publicidade enganosa por omissão, ausência de informações essenciais, efeitos da omissão, boa fé objetiva, olha lá o artigo 4º, Política Nacional das Relações de Consumo, princípio estipulado no artigo 4º, parágrafo 3º, e proteção da confiança, legítima proporcionalidade e razoabilidade, artigos 4º e 3º, mencionamos agora, Artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, cuida-se de ação coletiva de consumo, ali no número 1, ajuizada pelo recorrente em face da agravante, no qual sustenta que a agravante pratica publicidade enganosa, pois noticia apenas a velocidade informada como referência da banda larga, que não é equivalente àquela garantida efetivamente usufruída pelos consumidores a utilizarem o serviço de acesso à internet. Então o Superior Tribunal de Justiça diz que, no que diz respeito à publicidade enganosa por omissão, a indução a engano decorre da circunstância de o fornecedor negligenciar algum dado essencial sobre o produto ou o serviço por ele comercializado, induzindo o consumidor à contratação por meio de erro, por não ter consciência sobre o elemento QC, conhecido prejudicaria sua vontade em concretizar a transação. Então, 2018, setembro de 2018, relatora-ministra Nancy Andrigui, terceira turma, quero aqui fazer um registro, na verdade, eu gosto muito das decisões do STJ em termos de direitos difusos e coletivos, sobretudo, até aquelas que eu não concordo, na verdade, são ótimas decisões, gosto sobretudo ali das decisões em direito do consumidor. E em relação a difusos, eu faço registro de dois ministros, a ministra Nancy Andrigui e o ministro Herman Benjamin, esses dois aí são fera em direitos difusos e coletivos, né? Não raras vezes as ementas por esses ministros proferidos aparecem nas provas de concurso. Então, muita atenção. A banca de concurso também já se atentou pra esse detalhe. Coloca uma ementa, ou trecho de uma ementa do STJ, e faz ali as assertivas pra você interpretar. Muito cuidado com isso, tá? Voltando aqui, então, STJ, a questão ali do dado essencial, né? Que poderia prejudicar a vontade de concretizar a transação. Artigo 38, ônus da prova da veracidade e correção da informação ou da comunicação publicitária. Cabe a quem as patrocine aqui, nós não estamos falando do ônus da prova do artigo 6, inciso 8, que é direito básico do consumidor. E sim, o ônus da prova da informação ou comunicação publicitária. Então, se eu faço uma publicidade dizendo que o meu produto é isso, isso e aquilo, eu tenho que provar que ele funciona. Esse ônus da prova é meu, na verdade, né? Na sequência, práticas abusivas, que são práticas ocorridas no mercado e na relação de consumo, que lesam o direito do consumidor colocando em desvantagem, tá? Prática abusiva, então, é tutelado no artigo 39. Eu trouxe algumas para nós observarmos. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. E aqui nós já percebemos que esse rol é exemplificativo. Trouxe algumas aqui das principais. A primeira delas é a venda casada. Venda casada, acho que muitos de nós também já nos deparamos com isso na nossa vida. Então, é vedado condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa, limites quantitativos. Três, enviar também prática abusiva ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Aqui, cá entre nós de novo, né? Do Henrique aí pra você que tá me assistindo. Você já recebeu na sua fatura de qualquer serviço que tenha contratado? Enfim, não vou especificar o tipo de serviço, nem falar de qualquer tipo de empresa. Mas você já recebeu aí alguma coisa, a cobrança por algo que não tinha contratado? Daí você vai reclamar e vai dizer Ah, o senhor deveria ter solicitado o cancelamento. Mas, pô, como é que eu vou solicitar o cancelamento de algo que eu não contratei e sequer sabia que estava na minha conta? Então, é isso aí que nós estamos falando aqui no artigo 39. Sem solicitação prévia. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento, condição social para impingir-lhes seus produtos ou serviços. E esse inciso 4 é muito interessante porque, na verdade, no Brasil, que é um país continental como o nosso, um país gigante, lindo, maravilhoso, com muitos problemas, na verdade, mas nós temos consumidores de todos os tipos. Os que estudaram mais, os que estudaram menos, os que têm mais vivência na cidade, os que têm mais vivência no campo, os que conhecem mais a parte tal do conhecimento humano, os outros que conhecem a outra parte do conhecimento humano, consumidores mais experientes, menos experientes, e é dessa forma que a gente deve interpretar, então, o inciso 4. Na verdade, ele serve para todos nós. A ignorância do consumidor diz respeito à minha ignorância, na verdade, sobre aquilo que eu estou adquirindo. Na verdade, às vezes eu gosto daquele produto, mas eu sou leigo. Na verdade, eu não entendo como é que funciona, não é da minha área, eu sou da área jurídica, não sou da área da física ou da eletrônica. Vou dar um exemplo tranquilo, um drone, por exemplo. Eu não sei como é que funciona um drone. Eu sei que eu vejo ele voando ali, bonitinho, tira foto, faz filmagem. Bacana o brinquedo, né? Para quem gosta, até gostei, já pensei em comprar um drone, estou amadurecendo a ideia, mas eu não entendo como ele funciona. É isso que eu estou me referindo, tá? Então, a interpretação sobre o inciso 4 é feita dessa forma. Na tela cheia, 10 ali, elevar sem justa causa, o preço de produtos ou serviços é uma prática abusiva, e nós agora devemos ficar mais atentos a isso, sobretudo em época de pandemia e coronavírus. Esse tipo de prática abusiva pode aparecer em alguns momentos, tá? Cláusulas abusivas, né? Prática abusiva é diferente de cláusula abusiva. Cláusula, né? Coloca o consumidor em desvantagem na relação de consumo. O rol também é exemplificativo. E o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ao falar de cláusulas abusivas, já diz que são nulas de pleno direito, nula de pleno direito, que sequer produziu qualquer efeito jurídico, entre outras. Então, a expressão, entre outras, também evidencia um rol exemplificativo. As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, 1. Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem em renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Nula de pleno direito. 6. Estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, que, na verdade, não tem nenhum sentido. Se consumidor, se eu e você, consumidores, já somos a parte mais fraca da relação, a parte mais vulnerável da relação, e ainda vem uma cláusula nesse sentido para prejudicar ainda mais, para desequilibrar ainda mais, aí realmente ela é abusiva. Então, estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. 7. Determine a utilização compulsória de arbitragem, e esse inciso 7, arbitragem, é um excelente meio de resolução de conflitos, mas o detalhe é que a nossa Constituição diz que a lei não excluirá do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, é direito de todo consumidor, individual ou coletivamente falando, pelos legitimados ou extraordinários, de acionar o judiciário. Então, você não pode ser compulsoriamente compelido à arbitragem. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. 13. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração, e 15 estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Então, são cláusulas consideradas abusivas. Como é que o STJ entende essa situação? Nós temos até uma súmula 381 do STJ para tratar desse tema. Olha só, acompanha na tela. Além da proteção do Código Civil de 2002, é um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas que consubstanciem prestações desproporcionais cuja adequação deve ser realizada pelo judiciário, a fim de evitar lesão, o abuso do direito, as iniquidades, o lucro arbitrário. Na hipótese, em exame, o valor da multa penitencial de 25% a 100% do montante pelo fornecedor se mostra excessivamente onerosa para a parte menos favorecida prejudicando o equilíbrio contratual. A relatora ministra Nancy Andrigui. Não sou eu que estou chamando. Ela que aparece nos temas importantes. E a súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça... Eu estou brincando, mas é só para fazer o registro que ela tem decisões muito top em termos de direitos de fundos e coletivos. Súmula 381 dos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Essa aqui é uma exceção à regra geral. A ideia seria que o juiz pudesse conhecer de ofício, mas o STJ, em relação aos contratos bancários, trouxe este entendimento. E agora nós passamos por um tema muito importante. Vamos falar da defesa do consumidor em juízo voltada para a parte coletiva. Estamos falando aqui de difusos e processos coletivos. O consumidor pode se defender individualmente também. Todo mundo sabe. Você ingressa no judiciário, vai nos órgãos administrativos, por meio de advogado, defensor público, mas aqui nós estamos falando da defesa coletiva do consumidor. Então, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Individualmente pelo Código de Processo Civil tradicional. É um código que tem um forte viés individualista. Isso não é errado, na verdade, mas é a tônica do CPC. Ele poderia ter avançado em temas de processo coletivo. Mas o Código de Defesa do Consumidor, então, ele foca muito na questão coletiva. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de... Aí nós temos... Olha só quanta coisa bacana para falar aqui no artigo 81, parágrafo único. Isso aqui também cai muito em prova de concurso. Esses conceitos simples assim. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste código, mas não só deste código, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele se insere no microsistema processual coletivo, lembra disso, para fins da ação civil pública também, transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, com ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base. E três, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Aqui nós temos uma situação para pontuar. Você já conhece esses conceitos, mas é bom a gente dar uma reforçada. O que difere os direitos difusos dos coletivos, basicamente, é a questão da determinabilidade ou não dos titulares. No caso dos direitos difusos, eles são indetermináveis. Você não tem como saber quantas pessoas são atingidas, quantas pessoas vão sofrer aqueles efeitos, o dano, por exemplo. Então nós estamos falando de um interesse ou direito difuso. É essa a ideia. Quando há uma publicidade na rua ou na televisão, essa publicidade nos atinge, de qualquer forma, gera um dano, eventualmente uma publicidade abusiva, alguma coisa do gênero, nós não temos como saber quantas pessoas foram atingidas. Por isso que é indeterminável. No caso dos interesses coletivos, a questão é determinável. Há uma determinabilidade, então, do sujeito. É a diferença básica e principal entre difuso e coletivo. Esses dois, os difusos e os coletivos, eles são chamados de direitos essencialmente coletivos, porque são coletivos em sua gênese, em sua essência. Essa é a ideia do professor Teori Zavascki, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, falecido. Ele trata isso no livro de processo coletivo dele. Aliás, baita livro, excelente livro. Eu recomendo a leitura também. Espero que seja reeditado, depois do falecimento do professor Zavascki, mas espero que algum autor faça a reedição do livro. Então, são os essencialmente coletivos. E nós temos também os direitos individuais homogêneos, no inciso 3. Vou dividir a tela aqui. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Essa origem comum é o fato comum que gera a defesa do direito. E esse direito individual homogêneo, ele é chamado de acidentalmente coletivo. Os outros dois são essencialmente coletivos. O individual homogêneo, ele é acidentalmente coletivo. E ele é assim chamado, porque na verdade são direitos individuais, mas que podem ser tutelados pelo processo coletivo. Então, eles são acidentalmente coletivos. Tá certo? Então, atenção para essa classificação. Isso cai na prova, tá? Fica ligado em relação a esse tema. Voltando aqui, né? Então, algumas considerações doutrinárias, no caso do consumidor em juízo, estamos falando da defesa do consumidor em juízo, a efetivação do princípio da isonomia real depende de um tratamento diferenciado, com proteções maiores dispensadas a ele, de forma que tenha condições equânimes de enfrentar o fornecedor. Nada mais do que tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Professores Flávio Tartuzzi, Daniel Morim, Assumpção Neves, Manual de Direito do Consumidor. É sempre bom aí citar a fonte, dar o devido registro e os devidos créditos aos brilhantes autores. Quem é que vai fazer essa defesa do consumidor? A título individual é o próprio consumidor e a título coletivo nós temos a legitimação concorrente. está trazido ali no artigo 82. Nós temos Ministério Público, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, entidades e órgãos de administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse código, dispensada a autorização assembleária. Agora aqui eu quero fazer um parênteses para tudo, para tudo, para tudo, como diria um certo apresentador de TV. Vou voltar a câmera aqui para mim. Quando a gente fala em legitimidade em ações coletivas em geral dentro do processo coletivo, nós temos vários, vários, vários diplomas que tratam do microsistema processual coletivo. Nós temos a Lei da Ação Civil Pública, nós temos aqui o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, a Lei 12.016-2009, que é a lei do mandado de... A Lei do Mandado de Segurança, nós temos a Lei 7.853-89, que é aquela que trata da tutela coletiva das pessoas portadoras de deficiência. Nós temos um monte de leis. E a própria Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 5º, que é talvez o instrumento mais tradicional do processo coletivo, e quando o tema é legitimidade, se você observar todas essas leis que eu acabei de mencionar para vocês, eles repetem muito uma na outra, uma na outra, repetem muito Ministério Público, União, Estados, Municípios, as associações, as associações diferem ali da pertinência temática de lei para lei, do consumidor para o consumidor, da criança e adolescente para a criança e adolescente, do idoso para o idoso, mas eu diria que 95% do texto desses diplomas ele é muito semelhante. E é claro que daí você já sabe que são esses outros 5% que muitas vezes as bancas de concurso gostam de fazer armadilha para você cair. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, apesar da legitimidade ser muito parecida nesses diplomas todos, há algumas exceções pontuais nessas legislações que você tem que conhecer para não cair nas armadilhas. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil é legitimada para a propositura de ações coletivas de defesa dos direitos do idoso. O Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, faz essa previsão. Com efeito, a própria OAB aparece como legitimada no Estatuto do Idoso, mas não aparece na Lei da Ação Civil Pública. A Defensoria Pública, por exemplo, está legitimada para propor ação civil pública na forma da Lei 7.347 de 85, no artigo 5º, inciso 2, mas se você olhar aqui no artigo 82, a Defensoria não aparece no Código de Defesa do Consumidor. Aí você vai perguntar, pô Henrique, mas então a Defensoria não pode defender o consumidor a título coletivo? Pode, pode sim, só que a sua legitimidade está construída através da Lei da Ação Civil Pública e da Lei Complementar 80 de 94, que é a lei que trata da organização e atribuições da Defensoria. Então, atenção para esses vários dispositivos dentro do microsistema processual coletivo, porque eles tratam do mesmo tema aproximadamente com uma diferença, uma divergência de 5% sobre a legitimidade, tá? Cuidado com isso porque é muito sutil, a OAB aparece no Estatuto do Idoso, no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública aparecem os legitimados, no Estatuto da Criança e Adolescente aparecem outros. Então, cuidado com isso, tá? Só fica ali o registro para você não ser induzido em erro necessariamente. Aliás, eventualmente, né? Artigo 83, para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esse código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar a sua adequada e efetiva tutela. Aqui, claro, nós temos que fazer o registro que são todas as ações capazes, mas são ações existentes no ordenamento jurídico brasileiro, né? Ainda que por construção. Você não pode pegar e formar um grande frankenha ali, algo sem pé nem cabeça, que aí não vai rolar. Então, são todas as ações existentes no ordenamento jurídico brasileiro ou, então, as defensáveis, né? Pelo menos, você pode construir ali uma tese defensável. Artigo 84, esse artigo é muito bacana, é fundamental. Ele trata da prestação da tutela jurisdicional. Aí, você vai fazer concurso para o juiz, esse artigo 84 aqui, tem que saber a interpretação dele. Tem que saber, porque ele tem lá o seu reflexo também na lei da ação civil pública. No artigo 11, tem no Código de Defesa do Consumidor, tem no Estatuto do Idoso, tem no Estatuto da Criança e Adolescente, todas as disposições muito semelhantes, tá? Olha só, essas leis foram editadas no mesmo contexto, né? Dentro da parte da tutela coletiva. Se você observar o CDC e o ECA, por exemplo, eles são ambos de 1990. Voltando aqui, na tela cheia, na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerar a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente à doa de implemento. Prestação da tutela jurisdicional. Você vai ser juiz, você vai usar esse artigo 84. Muitas vezes aí, tutela específica, o que tem de importante aqui? A tutela específica é aquilo que eu quero, eu chamo de plano A. É aquilo que eu vou obter do judiciário como se eu nunca tivesse precisado da ação judicial. A situação vai me ser restituída ao status anterior ao dano. E se eu não conseguir isso, eu tenho o plano B. E o plano B são as providências que assegurem o resultado prático equivalente. Não é exatamente o que eu queria, mas é aquilo que chega mais perto do que eu queria. Então, essa é a ideia aqui do artigo 84. Tá certo? É a prestação da tutela jurisdicional. Parágrafo 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio do ineficaz do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citado o réu. Aqui eu quero abrir outro parênteses para dizer o seguinte Artigo 84 Já notou aqui que a carinha ficou diferente Artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor você tem que ligar com o artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública e o parágrafo 3º que fala da tutela liminar você tem que fazer ligação com os artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil que são as tutelas de urgência e evidência e também você tem que fazer ligação com o artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública tá certo? Para poder dentro do microsistema processual coletivo fazer esse trabalho aqui da forma correta parágrafo 4º o juiz poderá na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença impor multa diária ao réu independentemente de pedido do autor se for suficiente ou compatível com a obrigação fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito e o parágrafo 5º para a tutela específica ou para obtenção do resultado prático equivalente poderá o juiz determinar as medidas necessárias tais como busca e apreensão remoção de coisas e pessoas desfazimento de obra impedimento da atividade nociva além de requisição de força policial muitos doutrinadores criticam esse dispositivo dizendo que dá um poder excessivo ao juiz quase como um ativismo e tal mas eu particularmente discordo eu acho que isso aqui não traz não faz o juiz fugir da sua atividade ele apenas tem mais poderes para poder fazer cumprir a sua decisão mesmo a decisão que foi dada dentro do princípio da correlação e da congruência né? Bom mais um posicionamento aqui dos professores Flávio Tartusso e Daniel Morim vem ao encontro daquilo que nós estávamos mencionando né? O artigo 84 do CDC ele não cria um novo procedimento no sistema processual apenas prevê algumas técnicas procedimentais para efetiva tutela do titular do direito que tenha como objeto obrigação de fazer ou não fazer são entretanto regras de extrema relevância que merece análise mais aprofundada em termos procedimentais a efetivação da tutela segue as regras consagradas no novo código de processo civil artigo 294 e seguinte artigo 90 aplicam-se as ações previstas nesse título as normas do código de processo civil e da lei da ação civil pública inclusive no que respeita ao inquérito civil naquilo que não contrariar as suas disposições é interessante é interessante dizer que aqui no artigo 90 dentro do micossistema processual coletivo nós estamos falando do princípio da integratividade tá e ali no a própria lei da ação civil pública a lei 7347 de 85 diz no artigo 21 que aplicam-se a defesa a defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos individuais no que for cabível os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o código de defesa do consumidor título 3 é a defesa do consumidor em juízo ok artigo 91 na sequência já estamos encaminhando para o final do código de defesa do consumidor legitimados que trata do artigo 82 poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores ação civil coletiva de responsabilidade por danos individualmente sofridos de acordo com o disposto nos artigos seguintes então meus amigos esses eram os principais pontos do código de defesa do consumidor eu procurei trazer os principais nessas nossas duas aulas claro que eu vou recomendar para você que leia o código de defesa do consumidor na íntegra leia até o final faça sua revisão coloque uma boa doutrina do lado se tiver alguma dúvida você pode me acionar pelos canais de comunicação do CERS fica à vontade para isso eu estou aí para te ajudar então eu espero ter conseguido passar bons conceitos para vocês espero ter conseguido auxiliá-los nos seus estudos ter trabalhado os pontos principais e ter sido claro e objetivo naquilo que eu procurei trazer alguma coisa claro ficou de fora mas nós tivemos aqui duas aulas para trabalhar o principal do código de defesa do consumidor pontos que eu particularmente selecionei que tem alta incidência na preparação para os principais concursos públicos brasileiros procurei trazer jurisprudência doutrina e eventualmente a forma com que se trabalham as pegadinhas e armadilhas nas provas de concurso tá certo? meus amigos então ficamos por aqui no direito do consumidor e vamos nos ver daqui a pouco em outros dois temas aqui na sua preparação para concurso aquele abraço e até a próxima e até a próxima